Agora é 20, sou Jaldo Neto! Nossa Cidade Verde, como o próprio nome já diz, tem muitas belezas naturais e um potencial enorme. Mostrar para aqueles que ainda não conhecem o município de Engenheiro Paulo de Fronten, sempre foi uma busca de Jaldo Neto. Investir no turismo significa movimentar a economia. Proposta que vai continuar sendo prioridade para Jaldo Neto nos próximos quatro anos. Pois apresentar as potencialidades turísticas de Engenheiro Paulo de Fronten vai atrair visitantes, gerar empregos e renda para os munícipes. Isso é pensar no futuro da cidade e da população. É investimento. Povo querido da nossa Cidade Verde, eu venho aqui nesse momento pedir a vocês que quando vocês forem falar da nossa querida Engenheiro Paulo de Fronten, dei um sobrenome a mais para ela, que é o sobrenome da Cidade Verde. Esse nome, Cidade Verde, foi criado pelo meu avô e foi uma forma para que todo mundo olhasse para Paulo de Fronten de uma forma diferente. Então, ele investiu também com a Rosa Verde na praça, ele investiu em todos os markets que ele fazia à época, ele colocava o nome Cidade Verde. E eu quero pedir à população que nos ajude a levar o nome de Engenheiro Paulo de Fronten a todo canto desse mundo e com isso, que eles possam conhecer Paulo de Fronten também através desse nome chamado Cidade Verde, onde nossa cidade de hoje tem uma totalidade de verde que gira em torno de 56% de Matatã. Esse é o nosso maior patrimônio. Então, vamos juntos fazer da nossa Cidade Verde a melhor cidade do estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, fiquem com Deus e vamos juntos. Até o dia 15 de novembro, rumo à vitória!